Olá, estamos aqui com o programa PodcreiaCast, um podcast do Creia Paraná voltado para engenheiros, agrônomos e geoscientistas. Hoje trouxemos um case de sucesso muito bacana, que é a história da APLA, Associação Platinense, é isso? Isso, é isso mesmo. Estamos aqui com o Fernando. Fernando, qual que é a sua área de atuação? Minha área de atuação é na segurança do trabalho, e vai fazer o tempo que a gente está na associação, na frente dela. Há quanto tempo você está presidindo a associação? Desde 2020. Bom, a gente vai falar da história de sucesso da APLA, então você pode contar um pouquinho como você recebeu ela, quantas pessoas tinham no início? Na época, quando teve a chapa para concorrer à presidência, a gente estava em média na faixa de 50 associados, hoje a gente está na faixa de 80, e sempre estou tentando agregar mais serviços para a associação, para que o associado venha participar com nós. E qual grande realização você considera que foi fundamental durante esse tempo? Eu imagino que foi a questão de fazer esse contato com o profissional, mostrar para ele que a associação é amiga do profissional, e o CREA também. Então, quando o profissional entende isso, ele acaba vindo. Então, vamos lá. Conta um pouquinho da história. Como é que foi fazer esse processo? Você participava dos eventos que o CREA organizava, o PROEC, EPEC? Como é que foi que essa história se desenvolveu? Quando eu terminei a faculdade, eu me associei à associação, porém não tinha essa participação efetiva que tem hoje. Então, não participava de nada que o CREA promovia. Daí despertou em mim, eu posso fazer mais para a associação. Daí entrei como presidente da entidade e fomos realizando os projetos. Então, dentro do que a gente foi realizando, foi verificando que tinha algumas deficiências em questão de captação de recursos, para a gente estar fazendo o curso para que o profissional venha a se qualificar. Então, começamos dessa forma. Foi pegando o termo, foi tentando trazer eventos para o município, juntamente com o CREA, com a MUTO, ajudando nós aí. Então, foi nessa forma um trabalho de formiguinha mesmo. E você sentiu que, quando você entrou, a sua trajetória profissional também se transformou? Sim, porque o que acontecia? O CREA e a associação, ela dá uma visibilidade para o profissional. Mostra que aquele profissional está legalmente habilitado. É um profissional que vai se destacar no mercado. Porque, dentro do sistema, o sistema é um sistema sério. E poucas pessoas conhecem, dentro do município, poucas pessoas conheciam o que era a CREA. Quantas pessoas tem, mais ou menos, em Santo Antônio da Patina? Quantos habitantes? Hoje, a gente tem 41 mil habitantes. É uma cidade pequena, considerada com os padrões paranenses. E a nossa cidade, a associação já está lá há 34 anos. É uma história longa. A história é longa e o pessoal não conhecia a associação, não conhecia o CREA. E, desses trabalhos que a gente está realizando, o pessoal começou a conhecer. Então, dentro do que está ali, a gente também faz trabalho social, plantio de árvore. A gente faz ajuda para a comunidade, captação de... Vamos fazer um curso. A gente pede para o pessoal... Qual é a forma? É uma fralda para a gente fazer doação para o asilo. Uma cesta básica, a gente monta produtos não perecíveis para a gente doar para a população carente, sabe? Então, a gente tenta fazer que a comunidade também venha participar com nós ali. No ano passado, vocês participaram da feira que acontece na cidade. E o stand, de um ano para o outro, ele aumentou de tamanho, um posicionamento. Isso também se deve a essa característica sua na presidência, de buscar uma representatividade maior da associação? Isso. O que eu identifiquei? Quando nós realizamos a gestão, a gente consegue fazer tudo com mais facilidade. No primeiro ano que a gente pegou o stand, ele era um stand pequeno. A gente também não tinha muita habilidade para trabalhar com isso. O ano passado já foi um stand maior e esse ano vai ser melhor ainda. Vai ser uma grandiosidade até então que a gente vai conseguir estar levando para Santo Antônio da Platina a uma reunião do CEDER, do CEDIN, das instituições de ensino. Então, assim, está incorporando. No ano passado, a gente só conseguiu do CEDER. Agora, esse ano, a gente já... Mais gente. Mais gente. Levando a liderança para conhecer a nossa cidade, conhecer o trabalho que estamos realizando. Você falou sobre gestão. O que você considera que seja uma gestão diferenciada que possibilitou chegar onde você chegaram hoje? A boa vontade de querer fazer... Eu sei que, no caso, tem outras entidades que também é pequena igual a nossa. Nós somos uma entidade pequena, considerando, sim, algumas entidades aí. Só que, o que eu imagino, tem que regaçar as mandas e tem que trabalhar. Ser realizador. Isso. Não adianta a gente ficar, às vezes, colocando dificuldade no que vai ser realizado. Então, aquele ditado, é missão dada, missão cumprida. Já que estamos à frente da associação, pegamos essa responsabilidade, então a gente tem que pegar e fazer acontecer. Não adianta a gente ficar reclamando, achar que a grama do vizinho é mais verde, né? E, às vezes, a sua também pode ser verde, mas basta você aguar a planta, né? Para você aguar a planta. Então, não adianta você ficar reclamando. Vocês tiveram 30 novos membros. Isso. Desde que você assumiu a presidência. Qual que é o segredo para você ter, quase dobrar a quantidade de membros em um período curto de tempo como esse? O segredo é querer fazer que aquilo ali seja realizado. Então, assim, esse ano, nós fomos a entidade de classe que mais captou recursos dentro do termo de fomento do CREA, né? Então, o CREA Paraná, ele é o CREA que mais disponibiliza recursos para as entidades de classe, a fundo perdido. Nós ficamos em primeiro lugar. Então, se a gente ficou em primeiro lugar num estado que é o que mais disponibiliza recursos, então, automaticamente, a entidade que mais captou recursos no Brasil. Automaticamente, quando a gente faz os cursos, disponibiliza esse curso para o profissional. E ele quer fazer. Então, assim, esse último curso que a gente realizou, só para você ter uma ideia, veio 17 profissionais de municípios diferentes. Em São Tantão da Platina, foi dois. Então, o que acontece? A gente não está buscando só na nossa cidade. A gente está buscando nas outras cidades também. Só para você ter ideia, veio profissionais de quatro estados diferentes. São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. É uma coisa que a gente sempre fala sobre o CREA, que o CREA tem uma capilaridade muito grande, né? A capilaridade, quer dizer, está espalhada em várias regiões e isso atende a cada vez mais profissionais. Mas eu queria saber mais uma coisa de você. Foi lançada durante o EPEC uma revista, correto? Isso. Como é que foi a produção dessa revista? Qual que é o objetivo da produção desse conteúdo? Então, essa foi a primeira revista da nossa revista. É a revista platinense. Agora a gente já está na segunda edição. É sucesso total também. Eu falo, sim, que a nossa associação, graças a Deus, está evoluindo, né? Dentro do suporte que o CREA dá, o CREA, eu falo sempre, o CREA é sensacional, os funcionários do CREA, tudo o que a gente precisa, o pessoal está sempre à disposição. Então, assim, tem que buscar. Não adianta você achar que o CREA vai atrás de você. Então, você tem que ir atrás dele. O interesse é nosso da entidade. Então, a gente vai estar com dificuldade nisso. Ah, estou com dificuldade na revista. O Edgar, daí conversa com os outros gerentes. O Edgar é o gerente de Londrina, né? O gerente de Londrina, sabe? Está participativo totalmente com nós lá. Tem alguma dúvida, já liga para ele. Ele fala, vai nesse caminho que vai dar certo e vai tendo sucesso, Felipe. Muito bom trocar essa ideia com você. Acho que a gente precisa de cada vez mais exemplos de sucesso como esse. E agora a gente está chegando ao final. Se quiser deixar um recado para quem está assistindo a gente, pode ficar à vontade. Queria deixar um recado aí, em agradecimento, ao nosso presidente do CREA, o Clodo Mir, que é parceiraço nosso aí na associação. É o pessoal aí da Mútua também, em nome aí do Nilton. E tudo que precisa, vai lá. O pessoal está sempre disposto a nos ajudar. O Sérgio lá do DRI, o Claudemir. Se a gente citar os nomes, é muita gente. Mas é só agradecer mesmo. Não poderia esquecer do Edgar. O Edgar é uma peça fundamental para a nossa entidade estar no patamar que ela está. Está destacando. Então, todo esse trabalho é feito em conjunto com a gerência. Então, o suporte dele é sensacional. Bom, eu que agradeço a sua presença no nosso programa. E gostaria de deixar um recado. Você que é profissional e não faz parte de uma entidade classe, associe-se, procure o CREA, procure a entidade classe da sua região, da sua profissão e participe. Quem participe de entidade classe se desenvolve muito mais. Nossa, é outra realidade. Às vezes o pessoal acaba não querendo participar, mas ele acaba perdendo muitas oportunidades que acaba tendo para ele. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistirem a esse programa. Continue nos acompanhando. Sigam nossas redes sociais. Acompanhem o nosso canal do YouTube e o nosso site. E nos vemos no próximo programa.